Boa tarde. Boa tarde. E nós vamos iniciar esta edição do Jornal do Meio Dia falando da greve dos servidores da educação de Mato Grosso, que já dura mais de um mês, hein, Nayara? Pois é, Lúcio. E o governador Mauro Mendes falou sobre o corte de ponto dos grevistas e reafirmou que não tem condições financeiras de atender todas as reivindicações da categoria. Um pedido feito pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, o Sintep, ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tentava impedir que o governo do Estado continue cortando o ponto dos profissionais que estão em greve. O sindicato entrou com a ação civil pública para que as contas do Estado fossem bloqueadas em quantia equivalente para o pagamento dos dias descontados, além do Executivo se abster de descontar os dias paralisados em folhas de pagamento futuras. Mais uma vez, o governador se pronunciou sobre este assunto e se defendeu dizendo que o corte do pagamento foi ordenado pelo Supremo Tribunal Federal. Os cidadãos, se eles querem fazer greve, é um direito que eles têm. Ninguém está impedindo eles de fazer greve. Nós estamos cortando o ponto porque a Suprema Corte desse país, o STF, já decidiu essa matéria e disse claramente que o Poder Público tem o dever de cortar o ponto daqueles que fazem greve, a não ser que a greve seja ilegal. Eles foram ao tribunal e o tribunal disse, pode cortar. E aí vocês querem o quê? Estamos cortando. Não sou eu que estou cortando. Foi o Supremo Tribunal Federal que determinou o corte de ponto. Os profissionais da educação estão em greve desde o dia 27 de maio, mais de um mês, e exigem, além de outras reivindicações, o pagamento da revisão geral anual e o cumprimento da lei da dobra salarial, aprovada em 2013, que dá direito a 7,69% a mais na remuneração anualmente durante 10 anos. Mauro Mendes disse que não há possibilidade de atender as reivindicações, já que o Estado não tem receita para cumprir com os pagamentos. Vou mandar um documento para cada contribuinte, para cada cidadão matogrossense, para ele assinar comigo que ele aumenta em 30% a arrecadação para o Estado até abril de 2020. Se os contribuintes de Mato Grosso, se vocês, que são contribuintes lá, se comprometer a consumir mais energia elétrica, para pagar mais ICMS, consumir mais combustível, para pagar mais ICMS de combustível, todo mundo assinar esse compromisso comigo, aí eu assumo compromisso com eles e com qualquer um, porque eu terei certeza da receita. Eu não vou dar cheque sem fundo para atender o Sintep. O governador disse que os diálogos com as categorias continuam, mas que não irá deixar de cumprir com a lei de responsabilidade fiscal. O Viverter sempre participou das negociações, nós temos um grupo dentro do governo que está designado para isso, o governo faz parte desse grupo, já participou de outras reuniões, não foi a primeira reunião que ele participou, então continua normal, nós estamos dialogando com todo mundo. Agora, eu não vou deixar, nós não vamos deixar de cumprir aquilo que estabelece a lei de responsabilidade fiscal. Ainda falando sobre as dificuldades financeiras que o Estado enfrenta neste momento, Mauro Mendes disse que é favorável a reforma da Previdência, já que todos os meses faltam um total de mais de 100 milhões de reais para fechar as contas do Estado. Todo mês, aquilo que se arrecada com a Previdência do Estado, descontando 11% do servidor, mais 22% que o Estado paga para a Previdência por conta de tê-los aqui como nossos servidores. Falta por mês 100 milhões de reais. Por mês, aposenta em torno de 200 pessoas. Até 2022, nós vamos ter mais gente aposentada no Estado, mais servidor aposentado que trabalhando. E aí, meus amigos, nós vamos precisar de mais dinheiro do bolso de vocês, mais ICMS para pagar os aposentados. Ou nós mudamos isso, ou vai quebrar o sistema da Previdência, ou vai quebrar a sociedade, porque vocês não vão aguentar mais e mais e cada vez mais imposto no bolso de vocês.